Música Conduz o sono de menino Respira fundo o ar do mundo No meio da mata ou num banho de rio Passando urucum em seu corpo esguio E a nomame faz biju Embaixo do pé de cacauê E a nomame faz cocar Com as penas do queijo bar Céu azul é primavera Tem muita fruta, flor e mel Água limpinha e cristalina Pesca com as mãos sem sacrifício Piraputanga e pirará E embaixo do pé de cacauê E a nomame faz cocar Com as penas do queijo bar E a nomame faz cocar E a nomame faz cocar Manaveta o Manaveta ou Manaveta o Amém.